O ursinho bonitinho Fez a casa feita de palha e não de madeira Ele trabalhou duro e tirou um cochilo Mas o lobo acordou com o Rob, Rob, Rob Quem é? Abra a porta, sou o lobo Alguém me ouviu seu logo Oh não! Eu vou quebrar a porta e deixe entrar Nem pensei que te deixarei entrar E não vou assoprar até a casa derrubar Ele o fez e ele riu com uma risada malufada Ah! Esse cara é louco! No meio do parque tinham três ursinhos Não vou construir uma casa, não tenha medo E se o segundo ursinho Eu vou usar madeira E ela pegou uns galhos pela vizinhança A ursinha bonitinha construiu a sua casa Feita de madeira e não de pedra Ela trabalhou duro e tirou um cochilo E o lobo ouviu seu Rob, Rob, Rob Quem é? Abra a porta, sou o lobo Malvinho, eu vi você roncar Não! Eu vou quebrar a porta e deixe entrar Nem pensei que te deixarei entrar Eu vou assoprar, vou assoprar A sua casa derrubar Disse o lobo com uma risada malvada Ah! 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 Tinha um ursinho que sentia falta de casa Vou fazer uma casa de pedras pesadas Disse o terceiro urso Vai ficar demais! Ele fez a casa e tirou um cochilo Abra, abra, abra a porta Eu sou o lobo e eu vi seu ronco Oh! Não! Vou quebrar a porta e deixe entrar Nem pensei que vou te deixar entrar Eu vou assoprar, vou assoprar Sua casa derrubar Tentou, e tentou, e tentou de novo Bem o lobo tentou, mas não conseguiu E os três ursinhos prenderam o lobo Se mudaram para casa que era mais forte E viveram felizes e seguros para sempre Era uma vez haviam três ursos marrons E viviam na floresta Um dia enquanto o mingau esfriava Eles foram caminhar O mingau estava quente demais Descendo o caminho pela floresta Uma garotinha vinha pulando Caixinhos daourados era o nome dela Não sabia o que era certo ou errado Olá! Tem alguém em casa? Na cozinha ela viu três tigelas Bem em cima da mesa Ela agarrou uma cadeira E subiu o mais rápido que pôde Delicioso! Mingau! Ela aprovou da tigela do papai Credo está muito quente Ela aprovou da tigela da mamãe Credo está muito frio Ela aprovou da tigela do bebê Esse está bom demais Então ela comeu e não parou Ela comeu tudinho Olha aquelas cadeiras de balanço Ela se sentou na cadeira do papai Essa é muito dura Ela se sentou na cadeira da mamãe Essa é muito mole Ela se sentou na cadeira do bebê Essa é boa demais Ela balançou até a cadeira se quebrar Um susto ela tomou Ai! Olha aquelas camas confortáveis Ela se deitou na cama do papai Essa é dura demais Ela se deitou na cama da mamãe Essa é mole demais Ela se deitou na cama do bebê Essa é boa demais Ela puxou as colbertas e se aconchegou E apagou as luzes Boa noite Alguém comeu da minha tigela Disse o papai urso Alguém comeu da minha tigela Disse a mamãe urso Alguém está comendo da minha tigela E não há mais nada pra mim O bebê urso ficou muito triste Mas triste impossível Alguém sentou na minha cadeira Disse o papai urso Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe urso Alguém sentou na minha cadeira E a quebrou todinha E o bebê urso começou a chorar Com todo seu coraçãozinho Alguém dormiu na minha cama Disse o papai urso Alguém dormiu na minha cama Disse a mamãe urso Alguém dormiu na minha cama E ela ainda está ali E a caixinha nos acordou pra ver Três ursos bem zangados Espere aí Disse o papai urso Temos que conversar Eu sinto muito mesmo Disse a caixinhos dourados A caixinhos e o bebê urso Se tornaram amigos E assim meu pequeno Doe É como a história termina Obrigada mamãe Obrigada mamãe Hora da história Vamos ler a história Da chapeuzinho vermelho Eu quero ser a chapeuzinho O bingo pode estar lá também Ok ok Um papai pode ser o caçador Ok papai Com certeza Era uma vez uma menina de vermelho Oh cara Oh cara Não não um cara Mas uma menina Oh cara Oh cara Ia visitar a sua avó Que não estava bem Seu cãozinho pela floresta A seguir Oh cara Oh cara Lembre-se do que eu disse Vá direto pra casa da vovó E não fale com estranhos Sim mamãe Chapeuzinho levou docinhos Oh cara Oh cara Ela adorava açúcar e pimenta Oh cara Oh cara Mas um dia na floresta O lobo a viu E onde você está indo? Ele disse Oh cara Oh cara Oh cara Não 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 Eu não vou falar com você Eu estou a caminho Bom Tá bom Não quero ser grossa Eu levanto doces pra vovó Oh cara Oh cara Ela tá doente É melhor me abraçar Oh cara Oh cara Então ela foi embora E o lobo pensou Sim Vou segui-la É o que vou fazer Oh cara Oh cara Oh cara Ha 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 Eu sei o caminho pela floresta Eu serei mais rápido O lobo correu pra casa da vovó Oh cara Oh cara Entre no armário Eu escondo o rosto Oh cara Oh cara Com a vovó trancada ele pulou na cama Uma senhorinha O lobo disse Oh cara Oh cara Oh cara Quem é Sou eu vovó Entre querida Olá vovó Disse Chapeuzinho ao entrar Oh cara Oh cara Eu achei que eu ouvi um choro triste Oh cara Oh cara O que foi isso? Chapeuzinho disse Nada querida Venha aqui Disse ele Oh cara Oh cara Procurei ao carro Ops Oh oh Hmm Vavó que areiras grandes tem Oh sim Oh sim Vavó que areiras grandes tem Oh sim Oh sim E vovó, que dentes grandes tem? Oh sim, pra mastigar! Oh não, não! Ha ha ha, oh sim, para mastigar melhor! Bingo! Chapeuzinho vermelho gritou Oh cara, oh cara! O caçador que cortava lenha Oh cara, oh cara! Quebrou a porta, agarrou o lobo e jogou pra fora da casa Oh cara, oh cara, oh cara! Você é um lobo mau! Vá embora e nunca mais volte aqui! O caçador libertou a vovó Oh cara, oh cara! E Chapeuzinho disse Sou sua maior fã Oh cara, oh cara! Foi culpa minha! Disse a Chapeuzinho! Ela não obedeceu o que a minha mãe disse Oh cara, oh cara, oh cara! Isso foi assustador! Mas, ficou tudo bem no fim, não ficou? Ela devia ter obedecido a sua mamãe! E o lobo foi embora e nunca mais voltou! Uhul! Essa é a história do pequeno menino e do lobo O menino que cuidava de ovelhas Cuidava de ovelhas Cuidava de ovelhas Sentou na colina como um lilobopip E tentou não dormir Pra passar o tempo e se divertir Se divertir, se divertir Ele gritou! Lobo! Pra todos! Minha ovelha escapou! Socorro! Socorro! Lobo! Tem um lobo atrás da minha ovelha Socorro! Era só uma brincadeira E ele riu Ele riu Ele riu É tão engraçado! O pessoal apareceu! Ele riu quando eles gritaram Nós não vimos o lobo O pessoal da vila A ovelha está bem Era só uma brincadeira Era só uma brincadeira Pra passar o tempo Não é grande coisa Não é um crime Vocês estavam assustados Um dia se passou E ele teve um plano Teve um plano Teve um plano Acho que eu vou fazer de novo Só porque eu quero Só porque parecia legal Parecia legal Parecia legal Ele gritou! Lobo! Para todos! Minha ovelha escapou! Socorro! Socorro! Lobo! Minha ovelha! Socorro! Mas era só uma brincadeira E ele riu Ele riu Ele riu E mais uma vez O pessoal apareceu Mas quando não viram o lobo Começaram a gritar Nós não vemos lobo Em lugar nenhum É só uma brincadeira Pra passar o tempo Não é grande coisa Não é crime Mas o menino riu E achou engraçado Mais uma vez Todos vieram Mas um dia em quando Cuidava do rebanho Cuidava do rebanho Cuidava do rebanho O menino viu um lobo E entrou em choque É melhor eu pedir ajuda Ele pensou Socorro! Socorro! Lobo! Minha ovelha! Socorro! Corro! Socorro! Ele é bem malvado É verdade Eu juro Não estou mentindo Por favor Me ajudem Estou chorando Socorro! Socorro! Tem um lobo Verdade Socorro! O vilarejo Ouviu seu choro Ouviu seu choro Ouviu seu choro Mas acharam Que era mentira E comeram Bolo com chá Então um dia Ele foi para a cidade Foi para a cidade Foi para a cidade As pessoas foram ao redor E ele disse Desculpe-me se eu menti Desculpe-me se eu menti Eu sei que eu aprendi Yeah! Dewey Sem brincar com a comida Querido Você se lembra do que eu disse? Meu ABC? Não Meu 1, 2, 3? Não, Dewey Acho que é hora de se lembrar Como devemos comer a comida Dewey Use a colher, use a colher Tome a sopa, tome a sopa Veja se tá quente, veja se tá quente Pode engolir, pode engolir Mastigue a comida, mastigue a comida Nham, 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 nham Mastigue os pedacinhos, mastigue os pedacinhos Pode engolir, pode engolir Os dedos não, os dedos não Use o garfo, use o garfo Pegue os vegetais, pegue os vegetais É isso aí, é isso aí Beba água Beba água Não tão rápido Não tão rápido De pequenos goles De pequenos goles É isso aí É isso aí Jimmy, olha o que eu estou fazendo Hoje o quarto é na boca Hoje o quarto é na boca Não na manga Não na manga Libre a boca Libre a boca É isso aí É isso aí Espere aí, Dewey Você ainda não terminou O que falta? Depois do jantar Depois do jantar Lave suas mãos Lave suas mãos Lave suas mãos Lave os dedos Lave os dedos Já está limpo Já está limpo Uau Tenho muito pra lembrar Lava 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 Muita рим